Faz tanto tempo eu me lembro ainda De minha infância, que saudade enfim tá Uma menina de danças louras, naquele tempo eu conheci Corremos juntos por sobre os campos, de minha terra onde eu nasci As suas tranças louras pareciam Um arco-íris quando morre o dia E junto a um lago, a imagem dela vem refletida nas águas firmas Corremos juntos por sobre os campos, de minha terra onde eu nasci As flores da campina eu apanhava E as suas tranças louras enfeitava E para nós, ingênuas crianças, o mundo todo está valendo Corremos juntos por sobre os campos, de minha terra onde eu nasci Um dia eu disse adeus e fui embora Mas dela eu me lembro até agora Desde suas tranças, de seu sorriso, dos olhos dela, não me esqueci Corremos juntos por sobre os campos, de minha terra onde eu nasci Corremos juntos por sobre os campos